I want to take it, I want to take it to the anciens Buenas galera, aloha! Eu sou o Valderrama Rama e você está no canal Arte Valderrama Rama E nesse vídeo, os 10 estilos de pinturas de prancha de surf mais produzidos na atualidade Bora pro vídeo! 1 A pintura de linha pode ser reta ou curvilíneas, tendo também variações de degradez a formas geométricas 2 As pinturas retrôs retornaram com força, porém também com cores fluorescentes e acabamentos não sendo reproduzidas em pranchas de model retrô, mas também em models de performance 3 A pintura Maori é usada desde os primórdios do surf em países como Indonésia, Bali, Havaí e também aqui na América Latina, como Peru e Chile. Cores escuras sobre branco ou madeirado 4 Não é mais regra 4 Das tradicionais chamas amarelas com laranja e vermelho As coloridas As chamas também ganharam outras linhas 5 Deixa eu te falar, não é inscrito? Se inscreve, deixa o seu joinha aí e bora continuar com o vídeo! 5 Feitas à mão ou airbrush, tem várias formas e modelos tendo infinitas aplicações 6 Não, 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 não! É isso mesmo! Pranchas pretas! Com o avanço da tecnologia EPOX é possível produzir pranchas pretas com durabilidade e qualidade 7 Imitando madeirado, tem muitas variações Madeirados em tons claros, madeirados em tom escuro, envelhecido, de borda e também de linha Faixas, assim como madeirado Faixas são usadas principalmente em supes, longboards e fanboards Tanto na vertical quanto na horizontal 8 Degradeço de um tom 2 tons ou mais Também usados das bordas para o centro da prancha Abstrato Aí a liberdade é total Claro, respeitando os tons desejados pelo cliente As aplicações de formas também são bem-vindas 9 A pintura de mandala é outro universo de infinitas criações Centralizada no bico Centralizada no bico Sendo utilizada também filtro de sonhos 10 As artes com caveiras são mais recentes na história do surf Aqui no Brasil, o principal precursor foi Dadá Figueiredo Tem das mais trashs, as, digamos, bonitinhas e coloridas Perguntinha para você, qual dessas pinturas aqui você já teve e qual que você gostaria de ter? Deixe aqui nos comentários e toca o vídeo Daí o foco de captar o que o cliente quer Time do coração Dogs Nomes Nomes Bandeiras Bandeiras Namoradas E daí em diante Quem nunca quis ter a imagem que tu admira? Seu personagem preferido estampado na sua bode Boa galera Queria agradecer a quem se inscreve Deixa os likes Deixa mensagem É isso aí, valeu e até o próximo vídeo Valeu, buenas Aloha Amém